O blogueiro famoso nas redes sociais com mais de 360 mil seguidores, Bernardo Felipe, agora faz parte do PSD. Ele conta que desde criança é apaixonado por política e aproveitou que completou 18 anos para realizar logo esse sonho. Momento único, muito especial na minha vida, realizei um sonho que é me filiar ao PSD Jovem. Quero no PSD Jovem resgatar a juventude para o nosso partido e também fazer projetos que ajudem o jovem a crescer. A filiação contou com a presença do presidente da Alba, Ângelo Coronel, do senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, da deputada estadual Ivana Bassos, do vereador de Salvador, Edvaldo Brito e demais integrantes do partido. O presidente do PSD Jovem na Bahia, Lurian Carneiro, avaliou que a filiação de Bernardo Felipe é um ato de coragem e traz um sentimento de esperança para os jovens de Salvador e da Bahia. Divisor de águas para mim, como presidente do PSD Jovem Estadual e para o partido também. A ousadia, o entusiasmo do Bernardo Felipe a se filiar ao partido jovem nos traz o sentimento de esperança mesmo. Esperança que a juventude siga os seus passos. Na Bahia, o partido conta com 83 prefeitos, 592 vereadores, 7 deputados estaduais, 4 federais e 1 senador. O Partido Social Democrático foi criado em 2011 em homenagem a Juscelino Kubitschek. Ao lado do presidente Ângelo Coronel, o senador Otto Alencar destacou a importância da juventude na política. Eu fico muito feliz de que nós possamos ampliar a filiação de outros jovens. O PSD vai trabalhar para, no ano de 2020, ter um candidato a prefeito de Salvador. Nós vamos trabalhar para isso. Eu vou incentivar isso e vou começar pela juventude. O PSD hoje recebe um jovem, uma das revelações das redes sociais da Bahia. E a gente fica feliz de ver que é a renovação do nosso partido. Então, hoje nós abrimos as portas da Assembleia para recebê-lo. Quem sabe até pode virar um futuro deputado. É o partido se oxigenando no estado da Bahia com a juventude ingressando a cada dia no nosso partido. Então, hoje nós abrimos as portas da Bahia.